do portal meio-norte.com, da minha coluna, de que um grupo de 11 secretários pré-candidatos a vereador do doutor Pessoa, nenhum deles tem mandato, se reuniu com o prefeito na noite de segunda-feira e pediu ao prefeito o seguinte, prefeito, nós queremos ficar em um partido, pode ser o Avante, o PRTB, até porque o presidente do Avante é o Michel Saldanha, que é um desses 11, que são chamados secretários sem mandato. E eles pediram, a gente não quer ficar com os vereadores no Republicano, não, porque a gente não quer ser cauda, nem quer ser bucha de canhão, nem quer ser escada para eles. E a vereadora Terezinha Medeiros disse, olha... Tem a fala dela aí? Tem a fala dela, vamos ouvir. Vamos ver. A gente que vive neste meio social, político, a gente vê muitas coisas que a gente acha absurdo, absurdo e não concordamos. Por exemplo, este fato de secretários não querer disputar juntamente com vereadores, eu acho totalmente fora do eixo. A fora do eixo! Ela me disse o seguinte, Ari, tem secretário com potencial de 6 mil votos, e tem vereador de mandato que só foi eleito com 2 mil e vai ser reeleito com 3 mil. Ela disse, essa conta não faz sentido considerar que, porque é vereador, vai ter acima de 5 mil votos, e porque é secretário. Aí ela até disse assim, tem super secretários. Quem é? Quem é? Quem é? Eu acho que ela quis falar do Alain Cavalcante, talvez. Com certeza. Alain Cavalcante, talvez. Agora é o seguinte, já tem reação de vereador, um vereador disse o seguinte, pois nós também, concordando com a Terezinha Medeiros, nos rebelamos, não aceitamos que os secretários sem mandato fiquem num partido só para eles, não. Isso não faz o menor sentido de ser esse vereador da base. Ah, e o vereador Luiz André aproveitou outra mensagem, não foi ele que disse isso, que vai eleger oito vereadores. O Republicanos vai eleger oito vereadores, a maior bancada para 2025. O que vocês trouxeram até agora foi só abacaxi. E olha abacaxi verde. Verdade. Abacaxi verde, nem maduro tá. E quem vai descascar, quem vai ter que descascar é o prefeito. E agora, Kátia, e agora? Olha, eu já parei para pensar como é que o doutor Pessoa vai colocar todas essas pessoas no mesmo barco, disputando os mesmos espaços, e ainda assim continuar trabalhando a sua gestão de maneira eficiente. Porque a gente sabe que quando a campanha começar, o Amadeu falou aqui, né? Farinha Pouca, meu pirão primeiro. Se na pré-campanha está dessa forma, quando a campanha realmente começar e puder dizer assim, eu sou candidata e eu quero o seu voto, como é que o prefeito vai cuidar da campanha dele, cuidar da cidade e administrar tudo isso. Eu acho que ele vai desenhar aqui, ó. Você só vai até aqui. O partido tal é esse com vocês, esse com vocês, esse com vocês. Ele precisa desenhar. Eu vou dar a minha campanha e é o andar da carruagem que vai acomodar as abóboras. É isso, Amadeu, porque a gente lembra sempre do... Eu lembro do exemplo do Firmino, porque o Firmino é que faz essa divisão. O Wellington foi quem fez nas eleições estaduais essa divisão de como é que os pré-candidatos e, na época, candidatos se organizariam dentro dos partidos. A dificuldade que o prefeito tem é algo que o Wellington e o Firmino não tinham, que era uma grande quantidade de partidos para abrigar essas pessoas. Hoje ele está limitado a três. Então, fica mais difícil a tarefa dele, mas deixar isso na mão dos líderes partidários, nas mãos dos vereadores, na mão dos secretários, vai dar bagunça. Ou o prefeito decide, ou vai implodir. A bagunça mesmo é se não tivesse nada para dar. Tem informação. Obrigado, obrigado. Informação, porque eu tenho que andar. O secretário disse o seguinte, já tem uma reunião nova com os pré-candidatos marcada para o dia 6, ou seja, próxima semana, para a gente tentar pelo menos um desenho inicial. Digo o horário para a Pauliana que ela quer cobrir. Olha só, a gente, seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica, que é a sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Lá você tem agregados, alta tecnologia, rapidez e maior segurança aos exames DI e imagem, Augustus Medicina Diagnóstica. Sua saúde em primeiro lugar. Olha os serviços aí, olha os equipamentos, os melhores profissionais à sua disposição. Fica Natal Maturgo de Azevedo, Centro-Sul de Teresina. O contato é pelo telefone e tem o WhatsApp também, 9-81-3317-40. Vamos agora, Nájila, por favor, para essa manchete que fala em esses termos aí, viu? Olha, Ari, as inteligências artificiais são avançadas. Totalmente. Fala em obsequio, permuta de obsequio. Eu nem entendi direito, Ari, eu nem entendi, eu preciso que você leia para que a gente procure dar um sentido. É a manchete da Apoliex que relata o seguinte, que o governador Rafael Fonteles e o ministro Ellington Dias permutam obsequios em rede. Crise? Que crise? Como é essa permuta de obsequios? É trocar. É trocar, obsequios são gentilezas, salamaleques, explique. Amadeu, Apoliex, não sei o que.